Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu e as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nenhum segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Amém. Amém.